Música Não, não tem nada, enquanto é isso eu tô tranquilo, espero uma boa partida hoje, que é importante para mim. Sei que substituir a Dille é difícil, porque a Dille é um craque, pra mim é um fenômeno, mas luta tudo de mim, sei que com a vitória. Você vai jogar plantado ou você vai fazer o segundo homem no meio-campo? Bem, vai jogar mais plantado, mas de vez em quando vai rezando o Carpejane. Na geral é bom nem se falar, é uma massa humana, repare só. Essa decisão do Maracanã, bola do Botafogo. E a primeira movimentação, jogadora Demir Lobo. Osmar. Está jogando com o Chiquinho. Procurando o Mendonça. Cobertura feita no detalhe de Nelson para a equipe do Flamengo. Carpejane. Participando pela primeira vez, Tita. Andrade. Entre dois jogadores do Botafogo. Nelson, o quarto zagueiro. Está aí o Flamengo. Tita. Fugindo pelo lado direito, Leandro. Carpejane. Já na intermediária, campo ofensivo do Flamengo. Boa abertura para Leandro. Cruzamento com a perna esquerda, Júlio César. Grande toque na tabela. Está impedido. Já marcava o bandeira José Maria Brandão. A posição irregular. Mas o toque de calcanhar de Zico já deu para animar. Gil. Vai conduzindo o Botafogo para o campo de ataque. Mendonça. Ele com o Luizinho. Levando a marcação de Carpejane. Vai embora Luizinho. Na bola Andrade. Boa velocidade do lateral esquerdo do Flamengo. Tem Zico colocado aí pelo pivô. Para Júnior. Levou bem a Perivaldo. É bom lance para o Flamengo. Júlio César. Vamos acompanhar atentamente. O cruzamento para Zico. Toque. Passando a frente de Zé Carlos. Indo pela linha de fundo com desvio da zaga do Botafogo. Começa quente o clássico. Começa muito bem a decisão do Maracanã. E o Flamengo apertando a defesa do Botafogo. Aí a cobrança desse campeão para Tita. Procurava Andrade. De fora Carpejane. Tem colocado Júlio César. Finalmente o ponteiro. Ele e Perivaldo. Vai ser um bom duelo. Melhor para Perivaldo. E a falta que favorece a equipe do Botafogo. Na marca de 2 minutos e 30 segundos. Primeiro tempo. Zero para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Agiu. Movimentação de Ademir. Penetrava Tiquinho. Que é o ponteiro esquento. Jogava pela meia direita. Domínio de Andrade. Tem colocado Manguito Carpejane. Nelson. Luizinho. Centroavante do Flamengo. Zico. Fugiu Luizinho. Foi empurrado. Houve a falta. Ademir Lobo em Zico. Houve a falta na meia esquerda para a equipe do Flamengo. Não é muito próxima a grande área. Mas de qualquer forma. Leva perigo para a meta do goleiro Zé Cardos. Está aí a repetição do lance. Barreira cobrindo o canto direito do goleiro Zé Cardos. Três minutos e quarenta e cinco segundos. Veja a expectativa do torcedor do Flamengo. Zé Cardos. Júlio César. Nelson. Manguito. Cobertura feita pelo jogador. Osmar. Daí para Celso. Osmar mais como quarto zagueiro. E o central. Celso. Perevaldo. Da paralisava José Roberto Reit. Marcando a falta para a equipe do Botafogo. Combrança de Chiquinho. Levantando Chiquinho para Ademir Lobo. Tem colocado Luizinho. Melhor do que os dois Cantarelli. É a Globo mostrando a decisão do Maracanã. Flamengo. Botafogo zero a zero. Grande lance de Tita. Zico. Aí para Júlio César. Chiquinho vai atrás. Lançamento muito longo. Luizinho. Procurava a penetração de Zico pela meia esquerda. Vai embora Osmar. Vai ir para Gil. Na velocidade. Grande lance para Gil. Acreditou. Dominou. Cruzamento é para Tiquinho. Nelson. Aliviou. Realmente a situação ficou feia para a retaguarda do Flamengo. Carpegiani. Andrade pela meia direita. Tecido de Leandro. Tita. Outra vez Andrade. Júlio César saiu da ponta esquerda. Vem para a meia esquerda. Procura auxiliar a armação da equipe do Flamengo. Tita. Levou para China. Passou por Ademir Lobo. O Zico a volta. O pé direito. Gol. Laço sensacional de Zico. Que virada maravilhosa de um craque. Zico. Um para o Flamengo. Zero para o Batafogo. Veja a consciência. A categoria. Tudo bonito. Na marca de seis minutos e quarenta segundos primeiro tempo. Um Flamengo. Zero para o Batafogo. Houve um drible seco em cima do Celso. Que o Flamengo está explorando ali o garoto juvenil. E um golaço de Zico. Nova saída para a equipe do Batafogo. Realmente sete minutos de um grande espetáculo de futebol. E para culminar o gol do Zico. Falta cometida por Tita sobre o lateral esquerdo do China. Movimentação de Osmar. Ademir Lobo. Lateral esquerdo do China. E o Tita. Desviando pela linha lateral. Arremesso para a equipe do Batafogo. Osmar. Celso. Guai Jr. ficou. Ganhou o perival do pé direito. Cantarelli. Cantarelli. Sempre bem colocado. A gente chama a sua atenção para que acompanhe. Cantarelli. Vem subindo de partida a partida. Zico lançamento precioso para Júlio César. Daí para Luizinho. Pé esquerdo. Zé Carlos. Poderiam ter tentado a jogada com o Zico. Antecipação de Nelson para a equipe do Flamengo. Mendoza. 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 O Mendoza. Chapéu encatejane. Mendoza. Fica difícil. Ganhou um escanteio para o Botafogo. É claro, numa decisão, o empate já favorecia o Flamengo. Agora com esse resultado totalmente adverso, o Botafogo só pode pensar numa coisa, exatamente o ataque. Cobrança para Gil. Bola fechada. Cantarelli. E deu para você reparar, nenhum jogador do Botafogo no interior da pequena área. Carpegiani com liberdade. Boa bola para Zico. Júlio César já se mandou. Carpegiani também está livre ali pela meia esquerda. Chegou. Júlio César. Cruzamento para Luizinho. Osmar. Veja a sobra. Leandro. Tocando de primeira. Celso. O domínio foi de Chiquinho. China. Chiquinho. Descida do lateral esquerdo, China. Foi seguro por Leandro. José Roberto Reit viu, observou bem, marcando a falta para a equipe do Botafogo. Vamos caminhando para a marca de 10 minutos, primeiro tempo no Maracanã. Um Flamengo, um golaço de Zico. Zero para o Botafogo. Levantando China. Nelson. Carpegiani. Zico. Andrade. Tita. Perceba a facilidade com que joga Carpegiani. Júnior. Vai acreditando o lateral esquerdo do Flamengo. Júlio César. Luizinho pediu. Levou Mendonça. Partiu para cima de Perivaldo. Ganhou Perivaldo. Ele reclamou um toque do lateral direito do Botafogo no chão. O Juiz estava bem colocado. Gil. E a cobertura do Andrade. Que para que você tenha uma ideia, saiu do círculo central para cobrir o lateral esquerdo do Júnior lá do outro lado. Revolução de Gil. Complementação de Chiquinho. Mendonça. Adeber Lobo. Ainda do Botafogo. Perivaldo. Esqueceu a bola. Andrade. Já não valia mais nada. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Lá vai o Botafogo. Luizinho. Recuperação para o lateral esquerdo. China. Ele e Zico. China. Saiu com ela. E o Zico com aquele gol se distanciou na artilharia. Doze gols neste primeiro turno. Manguito Andrade. Tita. Andrade. China. Insistindo com o Tiquinho. Sobrou para a Tita. Luizinho. Carpegiani. Júnior. Flamengo com muita liberdade. Dá tempo para pensar, raciocinar. Está aí. Carpegiani penetrando. Boa bola para o Zico. Olha o pé direito saindo. Zé Carlos. É que o China travou na hora certa. Hora do chute exato. Enquanto isso o Botafogo pela ponta direita com Gil. Lançamento é bom para o Luizinho. Catarelli. Muito firme. Leandro. Vai embora. De intermediária em intermediária. Lançamento seria para a Tita. Osmar. China. Osmar. Mendonça. Sol olhou. Lançamento de Chiquinho. Para Perivaldo. Liberdade para Perivaldo. Até aí pelo menos. Virando bem para Ademir Lobo. Três contra um. Perivaldo. Apenas tiro de meta para a equipe do Flamengo. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. 14 minutos e 10 segundos do primeiro tempo. Um Flamengo. Zero Botafogo. Andrade. É o Júnior pela esquerda. Vai para o Luizinho. Saiu o cruzamento. Mesmo marcado. É a sobra de Júnior. Domínio para Andrade. Domínio para Andrade. Lançamento é bom para Zico. Luizinho permaneceu. Desvio de Osmar pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamengo. O técnico Joel do Botafogo um pouco preocupado. Está gritando muito aqui embaixo. Para a defesa do Botafogo. O abraço do escanteio. Zico. Liberdade total para quem vinha de trás. Primeiro o Tito. Depois o Luizinho. Veja bem aí. Realmente o Joel está muito nervoso. Ele quer exatamente que o Tiquinho. Chegue perto da linha lateral para ouvir a instrução. Chamou o Tiquinho aqui. Está dando a maior bronca. Mandando ele ajudar aqui a defesa. Perevaldo. Outra vez. Passamento para o campo de ataque. Procurando o Luizinho. Chegou o Nelson. Domínio no quarto-segueiro do Flamengo. Carpegiani. Deixou de presente para a Mendoza. Ademir Lobo. Luizinho. Ainda o Botafogo. Ademir Lobo. Chegou mal. É bom a gente lembrar que alguns resultados definitivos pela loteria esportiva. O jogo de número dois deu coluna dois. Zero Fluminense. Um Vasco da Gama. Portanto, coluna dois. O jogo de número três. Coluna um. Dois. América zero. São Cristóvão. E o jogo de número nove. Esse sim. A grande zebra do teste. Zero para o São Paulo. Três para o comercial. Coluna dois. Aí o Flamengo. Andrade. Vai embora. Zico. Lá vai para a grande área. Para Luizinho. Já marcava o bandeira. Posição irregular do centralante Luizinho. Mendoza. Aramação de Chiquinho com o Perivaldo. Júlio César voltou. Procurando marcar a Perivaldo. Virou Gil. China. Boa fita de corpo sobre Tita. Para Luizinho. Gil Cantarelli. E a bola saindo pela linha de fundo. É escanteio. Última a tocar foi o jogador do Flamengo. Dezessete minutos no primeiro tempo. Cobrança para Perivaldo. Cobrou curto. Tiquinho. Outra vez. Caiu lateral. Tiquinho. Sozinho Osmar. China. Tentou de primeira com Ademir Lobo. Virando para Mendonça. Com auxílio de Júlio César. Júnior. Desfeito o perigo. Flamengo se armando. Zico. Dá tudo certo também. Carpegiani. Boa bola tocada de Zico para Carpegiani. Completando o triângulo. Andrade. Carpegiani. De toque em toque chega o Flamengo. Tita. Tomino mais uma vez de Tita. Andrade. Torcedora que não gosta muito desse tipo de jogada. Tita. Tita. Pediu para partir para cima. Leandro. Levando a dois. Virando na ponta esquerda para Júnior. Perivaldo. Já não pode recuar mais. saiu com a bola e tudo sim. José Roberto Reitel. Arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Perivaldo saiu com a bola. O recuo para Júlio César. Lá vai para a grande área. Bateu forte. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Aconteceu o desvio. Escanteio para a equipe do Flamengo. Cobrança para Júlio César. 19 minutos 40 segundos. Primeiro tempo. 1 a 0 Flamengo. Gil. Mendonça. Procura desafogar o ponteiro direito do Botafogo. Lançamento de pé esquerdo para a Luizinha. Bom, Cantarelli percebeu. Manguito. Carpegiani. Júlio César de Calcanhar para Carpegiani. Uma sagência do Botafogo está lá do outro lado. Enquanto o Zé Roberto Reitz. Indicando que o arremesso lateral é para a equipe do Flamengo. Júnior. Descida de Andrade batendo. A direita de Zé Carlos. O Joel mandou o massagista levar as instruções lá para o Perivaldo. Ele que é o time marcando em cima. O torcedor que acompanha a Globo já deve ter reparado que existe realmente muita liberdade. Principalmente na armação de jogo da equipe do Flamengo. E deixar Zico livre, Carpegiani livre. O Andrade que tem excelente toque de bola. As coisas ficam mais difíceis. Luizinho. Veja só. Quatro jogadores do Flamengo. Três enquadrados aí no seu vídeo. Lindo lançamento. Olha o segundo. Gol de Carpegiani para a equipe do Flamengo. Mas é muita liberdade. É muita facilidade. E os gols vão surgindo naturalmente. Dois para o Flamengo. Zero o Botafogo. Reveja o lance. O passe excepcional na medida. Na marca de 21 e 30 do primeiro tempo. Aquele negócio. O Joel está gesticulando. Gritando aqui com todo mundo. Ninguém marca em cima. O time do Flamengo entra como quer na defesa do Botafogo. Que ainda tem um rapaz inexperiente. É um juvenil, o Celso. E aí o Flamengo faz. Vai saindo gol. Um atrás do outro. Nova saída para a equipe do Botafogo. Está aí o jogador Mendonça. E o Chino, lateral esquerdo, está ali desesperado. O domínio de Leandro. E a falta de Demir Lobo. O sedor do Flamengo já gritando. É campeão, é campeão, hein? Na marca de 22 minutos do primeiro tempo. É muita confiança. Luizinho. Virando para Júnior. Lançamento para Júlio César. Estava impedido o ponteiro. Mas a bola é do Botafogo. Perivaldo. Perivaldo. Celso. Osmar. Veja aí o torcedor do Flamengo. Ademirco Tiquinho. Saiu o cruzamento lá para a ponta direita para Gil. Chegou batendo. O Luizinho Lemos também joga sozinho lá no meio do zagueiro do Flamengo. É ele contra quatro. Jogador Manguito fora do gramado. Domínio da equipe do Botafogo. Domínio de Osmar. O lateral esquerdo. China. Dois para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Um de Zico. Outro de Carpeggiandri. Lá lá o Flamengo. Júlio César. Tita. Dominando tranquilamente pelo círculo central. O lançamento é bom. O Bandeira marcou posição irregular. Na descida do jogador Carpeggiandri. Carpeggiandri partiu depois do lançamento. Se partiu depois do lançamento, então não tem impedimento. China. Domínio de Chiquinho. Dragão central. Celso. Perevaldo. Gil. Ademir Lobo. Flamengo vai se fechando bem. Adiantou muito o Andrade. Perdeu a recuperação para a equipe do Botafogo que perde por 2 a 0. Toca de cabeça foi de Leandro. Zico. Estão entre 3 do Botafogo. Luizinho acreditando, penetrando. Está lutando ali no interior da grande área. Tiro de meta para o Flamengo. Esporte e a saúde. Rede Globo de televisão. Uma falta que favorece a equipe do Flamengo no seu campo de defesa. O toque foi de Andrade. Carpeggiandri. A conexão com o jogador Júlio César Júnior vai descendo bem lá pelo setor esquerdo. Andrade. Carpeggiandri. Tita. Procura apertar um pouco mais o jogador Chiquinho. Tita ainda. Carpeggiandri. Todo o Flamengo no campo de ataque. Zico. Andrade. Zico. Penetrou-lhe o terceiro. Zé Carlos com o pé. Ainda o Flamengo. Carpeggiandri saiu com ela. Evitou o terceiro gol do Flamengo. Leandro Zé Carlos. Está satisfeito, Zé Carlos? Veja bem o semblante. Repare no toque de bola descida do Flamengo. Quando quase acontece o terceiro gol. Uma sucessão de erros. Dançamento de Ademir. Chiquinho, Manguito, Manguito melhor. Andrade. Leandro. Na dividida, China. Falta marcada contra a equipe do Botafogo. Cobrança para Carpeggiandri. Aí para Tita. Osmar. Foi mal, Osmar. Se recuperou. China. Chiquinho. Ele, Manguito. Falta cometida por Manguito. Junto à linha de lado do Manacanã. 27 minutos do primeiro tempo. Dois para o Flamengo. Zero, Botafogo. China. Boa bola para Chiquinho. Descida é perigosa. O cruzamento é bom. Ninguém. Agora sim. Perivaldo. Pé direito. Aí no Botafogo. Chiquinho. Nelson. Mendonça. Bateu em todo mundo. Domínio de Leandro. Tranquilo, tranquilo. Perivaldo. Zico. Carpeggiandri. Júlio César. Resposta do Botafogo. Gil. Vai embora. Perivaldo. Chiquinho. Com um toque de cabeça de Manguito. Zico. Tentando iniciar o contra-ataque. Recebeu a falta sim. Na coxa. Cartão amarelo para o lateral esquerdo. China do Botafogo. Visou realmente acertar Zico. Zico. Repetição do lance. Com a perna direita. Ele acertou Zico. Enquanto o Zico se recupera. O doutor Célio Coteca está à beira do gramado. Ao lado do massagista Zaias. Que já transmitiu alguma instrução para o Leandro. Zico vai sair de campo. Mancando. Não. Só pediu gelo. E está passando na perna. Andrade. Tita. Realmente ele não tinha condição de disputar essa bola. Lá vai o massagista atender o Zico. Está sentindo a coxa direita. E bastante. Recuperação para a equipe do Flamengo. Fica com 10 jogadores. Zico fora do gramado. Carpegiani. Tita. Descendo pela meia esquerda. Domínio do Flamengo. Lançamento de Tita. Luizinho ganhando de Osmar. Também está ele contra seis jogadores do Botafogo. Zé Cardos. Tinha mais ninguém. Zico voltou ao campo. Saída do goleiro Cantarelli. Trinta minutos. Primeiro tempo. Manacanã. Dois a zero o Flamengo. Levantando o Cantarelli para a ponta esquerda. Para Júlio César. Perivaldo. Recebeu a falta. Já cobrou. Consumaram. Gil. Perivaldo. Boa bola para Luizinho. Grande toque Cantarelli. Mas a sorte acompanha um grande goleiro. Também tem isso. E o Manguito salvou de vez. Jogando a bola lá para fora. Bom momento para a equipe do Botafogo. Foi um bate e rebate danado. Cobrança para a equipe. Do Botafogo lá pelo setor direito. Tiquinho se apresentando. Perivaldo. Cercado combatido pelo Tita. Chegou também o Júlio César. Foi empurrado. Agora o Flamengo vai recuando muito. Vai sendo pressionado pelo Botafogo. O placar de dois a zero é um placar altamente perigoso. É bom a gente sempre lembrar essas coisas que acontecem no futebol. Já vai Perivaldo. Nelson. Mendonça. Pé direito saindo. Desvio da zaga. Mais um escanteio para o Botafogo. Cobrança curta de Tiquinho. Agiu. Manguito. Manguito não faz cerimônia. 32. Subiu bem de cabeça. Vindo lá de trás o jogador Celso. Júnior. Lançamento para Luizinho. Júlio César. Ficou Perivaldo. Melhor Chiquinho. Perivaldo. Vai apertando o Botafogo. Gil para Mendonça. Telegrafou demais. Avisou demais. Carpegiani. Lançamento em profundidade para Carpegiani. No mano a mano com Osmar. Apenas protegeu. Ganhou um arremesso lateral. E ele conversa ali com José Roberto Reit. Ele diz que não vai bater o arremesso não. Lançamento de Júnior para Carpegiani. Outra vez o lateral esquerdo. Zico fica na entrada da grande área. Para que você tenha uma ideia. Saiu o cruzamento. Tirou Celso. Luizinho. Levando a marcação em Manguito. Até que levou uma rasteira do Manguito. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Insistindo China para o Botafogo. Tiquinho. Ademir Lobo marcava o Bandeira posição irregular. E o Luizinho ainda sente a perna. Tornozelo esquerdo. Devolução de Andrade para o goleiro Cantarelli. Júnior. Rebateu Osmar. Rebateu Osmar. Mendonça. Luizinho. Viu bem a Perivaldo. A finta foi derrubado. Mais dois passos já seria no interior da grande área. Falta de Júnior. Observe só a posição do José Roberto Reitz. Mais dois passos seria a penalidade máxima indiscutível. Cobrança de falta para o Botafogo é um bom momento para a sua torcida. Na bola colocada o Tiquinho saiu da ponta esquerda foi lá para a direita. Todo mundo na grande área. Bateu mal. Voltando dez minutos para o encerramento do primeiro tempo nesta decisão aqui no Maracanã. Dois para o Flamengo. Zero para o Botafogo. No clássico em São Paulo. Jogo número doze da loteria esportiva. Um para o Corinthians. Zero para a portuguesa de Desportos. Vai dando coluna um. Osmar foi obrigado a agarrar. Passava por ele como um bólido. O centroavante Luizinho. Com o braço de Tita. Cartegiane. O Zico. Não houve nada. Lançamento de Osmar para o campo de ataque. Luizinho Manguito. Andrade. Lançamento de Júnior. Centroavante Luizinho. Júlio César. Zico. Encontrão apenas com Ademir Lobo. China. Lançamento de Ademir Lobo. Leandro bem colocado. Manguito. Já ultrapassando a linha aqui devido o gramado. Andrade. Boa jogada individual de Andrade. Leandro desceu para apoiar. Saiu o cruzamento. Luizinho. Zé Carlos. Muito firme o quarto-segueiro Nelson para a equipe do Flamengo. Júnior. Lançamento para Andrade. Zé Carlos saindo. Trinta e sete minutos e trinta segundos. Tavelinha funcionando. Luizinho Tita. Esporte a saúde. Rede Globo de televisão. Deu para observar aqui o Luizinho. Dedo em riste. Começando com o jogador do Flamengo. O negócio é com o Tita. Está avisando ao Tita que para não entrar daquela forma. Aí ela acertou o rosto do Luizinho. Movimentação de China para a equipe do Botafogo. Ademir Lobo. China. Mendonça. Tiquinho. Carpejano apenas acompanhou o lance. Dominando para a retaguarda da equipe do Flamengo. No jogo oito da loteria esportiva. Primeiro gol da Ponte Preta em Araraquara. Zero para a Ferroviária. Um para a Ponte Preta. Vai dando coluna dois. Taguero central Celso. Perevaldo. Armação de Chiquinho. Perevaldo. Seis minutos para o encerramento do primeiro tempo. Cantarelli ficou sem opção para sair jogando. Tita. Zico. Com a bola para a Tita. Júlio César. Viu na esquerda Júnior. Vai descendo boa velocidade de Júnior para Luizinho. Gol do Flamengo Luizinho. Ótima oportunidade para o centroavante provar que também é um goleador. Três toques na bola. Um pouco de velocidade de Júnior. E a conclusão de Luizinho. Três para o Flamengo. Zero para o Botafogo na marca de 40 neste primeiro tempo. Outra vez pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. O lado direito da defesa do Botafogo evidentemente. O Luizinho entrou e mostrou que é artilheiro. Porque é que está no time do Flamengo e o Claudião está sentado no banco. Está aí o Botafogo sendo goleado pelo Flamengo neste primeiro tempo. Três a zero. E o impressionante é a maneira fácil. A jogada desenhada. O que a equipe do Flamengo vai se utilizando para fazer o gol. Volta para o Botafogo lá pelo setor direito. Os torcedores do Flamengo estão dando o tchauzinho para os torcedores do Botafogo. A torcedora do Botafogo está abandonando o Maracanã. E a torcedora do Flamengo de lenço branco acenando o adeus. Realmente. Toda a arquibancada com o seu lenço branco na mão. Quer dizer, o torcedor que está na arquibancada. Dando um adeus ao torcedor do Botafogo. Berevaldo. Celso. Procurando Luizinho. Tiquinho. Ademir Lobo. Já marcava a falta José Roberto Reis. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. E os gritos de a campeão é campeão. Manguito. Bola rolada de Luizinho para Nelson. Três minutos para terminar o primeiro tempo no Maracanã. Aí eu estou sentindo no Flamengo. Manguito. Abrindo na ponta esquerda para Júlio César. Lá vai Carpegiani. Zico pelo miolo. Júlio César. Chegou Luizinho na grande área para Zico. Quase o quarto gol. Quase o quarto gol. Subiu de forma sensacional. E cabeceou a bola. Passou rente atrás da esquerda do Zé Carlos. China. Uma tarde de gala para o Flamengo. Três a zero. Lançamento de China para Tiquinho. E a bola saindo pela linha de lado com arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Quarenta e três. Manguito. Recuperação para a China. Antecipação perfeita de Manguito. Leandro. Andrade. Normal o lance. Está certo José Roberto Reitz. Lançamento de China para Luizinho. Tiquinho ganhou. Nelson conseguiu ainda recuar para os braços de Cantarelli. Zico. Ademir Lobo. Lançamento de Uassumar. Mendonça. Melhor Tita. Carpegiani. Luizinho. Lançamento de Uassumar. Lançamento de Uassumar. Lançamento de Uassumar. Carpegiani. Luizinho. fogo, Gil, Chiquinho, Mendonça, Ademir Lobo, vai arriscar de fora, fica difícil para penetrar agora sim, Perevaldo lá pelo setor direito, Esporte e Saúde, Rede Globo de Televisão. Lançamento para o campo de ataque do Flamengo com o Júnior, tem Luizinho, Zico vai chegando, praticamente três contra dois, Luizinho, bandeira marcou posição irregular, Perevaldo, da consulta o cronômetro José Roberto Reit, Gil pelo miolo, Leandro, Andrade, Andrade, antecipação de Mendonça, Chiquinho, Gil, saiu o cruzamento de Gil, é bom para Luizinho, Leandro, ainda o Botafogo, tentativa de China, Júnior de qualquer maneira, Perevaldo, Nelson, ainda Perevaldo, dominou, ganhou o lance, ganhou a falta, José Roberto Reit está gostando do jogo, 46 minutos, recuperação para a equipe do Flamengo, Júnior César, descida de Júnior, 46 minutos e 20 segundos, Tita, Zico pela meia direita, lançamento é bom para Leandro, vai apitar José Roberto Reit, o fim do primeiro tempo no Maracanã, três para o Flamengo, zero para o Botafogo. Osmar aqui do nosso lado, Osmar, Osmar, o que está acontecendo com o time do Botafogo? É, realmente sei o que está acontecendo com o time do Botafogo, tomaram três gols bobos e sei lá, não sei o que eu acho, devolvendo em todo mundo. Talvez é na experiência do Celso? Não, nada disso, Celso não tem nada a ver, é todo mundo, são os donos jogadores. Gil, o que está acontecendo, Gil? Você está sozinho lá na frente, você e Luizinho? É, fica difícil assim, porque o nosso Maracanã vai muito atrás, dificulta estar só aí na frente, acho que o nosso time precisa sair mais, o Flamengo é um time mais corajoso, quando sai o garoto número 8, não sei se o Andrade, o Andrade sai muito, o Carpegiani sai. José Roberto Reit olhando para Cantarelli, perguntando se está tudo certo, e depois chama Manguito, o zagueiro central, chama Luizinho, o centroavante, e vai pedir calma aos dois. Não precisa nem estar ali perto dos dois para saber que é isso que ele está conversando. A vitória do Flamengo hoje significa um prêmio de 8 mil cruzeiros para cada jogador. O título, mais 18 mil cruzeiros para cada jogador que participou de todas as partidas. Botapé do segundo tempo para a equipe do Flamengo. Luizinho e Zico. Sai o Flamengo, 45 minutos para a decisão do primeiro tuto do Campeonato Estadual. Carpegiani. Recuperação para a equipe do Botafogo, Mendoza. Gil. Júlio César. Recuperação de Gil. Do lado esquerdo, o Chima. Já vai rápido em direção à grande área. Bola bateu no peito de Carpegiani. Zico. Tocando a bola incontinente para Carpegiani. Luizinho. Carpegiani. Saiu o cruzamento para Zico. Tentou de primeira. Tita. Ajeitou para Júlio César. Já levando o primeiro perigo nesse segundo tempo para a equipe do Botafogo. Começou com muita vontade também a equipe do Flamengo. Luizinho. Trabalhando o Mendoza. Perevaldo. Domínio do quarto zagueiro, Nelson. Júnior. No pivô sempre Carpegiani. Aprofundando para Júlio César. Luizinho acompanha a linha da bola. Passou por ali Júnior. Lançamento de Júlio César. Luizinho. Zé Carlos. Tentativa de Ricardo. Recebendo falta. Cometida pelo lateral direito, o Leandro da equipe do Flamengo. China. Brigando bastante o central-avante Luizinho. Nota cometida por Carpegiani. Mendonça acredita. Barreira vai cobrir o canto direito do goleiro Cantarelli na marca de 2 minutos e 25 segundos do segundo tempo. Esporte a saúde, Rede Globo de televisão. Devolução do goleiro Cantarelli. Sim, todos os domingos. O intervalo não é respeitado. A partida começa muito mais tarde. Hoje, pelo menos, tivemos um atraso de apenas 3 minutos no início da partida. O intervalo teve apenas 18 minutos. Já é uma vantagem. Júnior. Dividiu o Andrade. Melhor para a equipe do Botafogo. Recuando o Leandro para os braços do goleiro Cantarelli. Lançamento na meia-esquerda para Júlio César. Júnior. Andrade. Tita. Completou o lançamento para Leandro. Descida é boa do Flamengo. Leandro. Zico. Ganhou o lance. Já paralisava José Roberto Reit apanhando uma falta e dando cartão, hein? Ele apanhou fora do lance. Cartão saiu para o jogador Chiquinho. Cobrança para a equipe do Flamengo. Levantamento para Zico de primeira. Zé Cardos. Subindo melhor que Luizinho Nelson. Boa bola para Gil com condição legal. De presente para Júnior. Júlio César. Júnior. Júlio César. Virando para Leandro. Carpegiani na bola. Tita. Jogada individual. Bem Celso. Outra vez Carpegiani. Zico. Bem Celso. Procura se mandar a China para a equipe do Botafogo. Ricardo. Mendonça. Luizinho. Tem que levar todo mundo a grade melhor na cobertura. Zico de primeira. Outra vez Carpegiani. Livre, livre. Aí pela meia-direita. Quem vai ficar livre lá do outro lado é o Leandro. Cruzamento muito aberto. Domínio de Perivaldo. Seis minutos. Segundo tempo. Maracanã. Três para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Leandro. Andrade. Flamengo toca a bola. Quero ver mais o tempo passar. Nelson. Perivaldo. 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 Recebeu falta. Lançamento de China para o Tiquinho. Lançamento de China para o Tiquinho. Seria para o Tiquinho. Uma jogada do Ricardo. Zico. Leva o Flamengo para o contra-ataque. Bom lançamento para Luizinho. Ele e o zagueiro. Bom tiro. Zé Cardos. Bateu forte de pé esquerdo. Zé Cardos tocou com a mão esquerda para o lado. Manguito isolou. Mandou para que você tenha uma ideia na cadeira numerada do Maracanã. É uma transmissão da Globo aqui do Maracanã. Três para o Flamengo. Zero para o Botafogo. Primeiro de Zico. Segundo Carpegiano. E o terceiro Luizinho. Mendoza. Chiquinho. Mendoza pediu no pivô. Ele preferiu a abertura. Na ponta. Perivaldo. O Bandeira José Maria Brandão. Diz que a bola não tocou em ninguém do Flamengo. Portanto é apenas tiro de meta para a equipe rubro-negra. O lançamento foi de Júnior para Manguito. Manguito Júnior. Quase que os dois arrumam a confusão. Carpegiano. Leandro. Zico. Andrade. Zico. Carpegiano. Leandro. Pratita. Se dominar pode acontecer no quarto. Zico. Zé Carlos. O Zé Roberto Red vai marcar a falta do centroavante. Luizinho. Cometeu a falta sobre o jogador Perivaldo. Ele foi chutar a bola. Acabou chutando a perna do Perivaldo. Repare só. Realmente chutou a perna do lateral direito do Botafogo. Catão amarelo para os dois. Porque o Perivaldo revidou. Deu uma cabeçada no rosto do Luizinho. Nove minutos e quarenta segundos do segundo tempo. Três para a equipe do Flamengo. Zero para o Botafogo. Lançamento até Perivaldo. Gil. Evitou a saída. É para o Luizinho. Ganhou bem de cabeça o Diquinho. Marcou a bandeira. Posição irregular de Diquinho. Esporte é saúde. Rude Globo de televisão. Zico. O arremesso lateral é para a equipe do Botafogo. No jogo sete da Loteria Esportiva. Primeiro gol do Ferroviário. Zero para o Ceará. Um para o Ferroviário. Vai dando coluna dois. Lançamento de Perivaldo. Tiquinho. Saiu o cruzamento errado de Ricardo. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. No jogo um vai dando coluna. Um, três Flamengo. Zero Botafogo. Jogo dois encerrado. Deu a dois. Zero Fluminense. Um Vasco. Jogo três. Deu a um. América. Dois São Cristóvão. Zero. Jogo quatro. Deu a um. O Itacás. Três. Volta Redonda a um. E atenção para a renda, hein? Seis milhões quatrocentos e quarenta e um mil cruzeiros. Que renda, hein? Cento e vinte e oito mil cento e seis pagantes aqui no Maracanã. Gil. Júnior. Tem condição sim. O Osmar está lá atrás. Domínio de Luizinho. Tem Zico. Lançamento para Zico. Zé Carlos. Sai jogando China. Mendoza. Luizinho. Perevaldo. A bola é toda do Flamengo outra vez. Luizinho. Andrade. Lançamento seria para Zico. Andrade. Júnior. Júlio César. Levando dois. O terceiro. Ele quis ajeitar para o jogador Tita. Foi uma boa jogada individual do ponteiro esquerdo Júlio César. E agora a vez do Botafogo com o Gil. Foi atingido pelo quarto-ceguero Nelson. Parece que foi no joelho. E o Júnior está pedindo para que o médico do Botafogo entre. Exatamente o Tolídio Toledo. É que não adianta muito o Júnior pedir. Precisa ver se o ato o permite. Árbitro pede a maca. Partida paralisada. Vamos para a loteria esportiva. A gente estava no jogo de número três. América dois. São Cristóvão zero. Jogou quatro. Goitacás três. Volta redonda um. Deu a um. Jogo cinco. Americano um. Fluminense. Um. Deu a do meio. Jogo seis. Em andamento Atlético. Goiás zero. Jogo sete. Ceará zero. Ferroviária. Ferroviário um. Está dando a dois. Jogo oito. Ferroviária zero. Ponte Preta de Campinas dois. Está dando a dois. Jogo nove. Encerrado. São Paulo zero. Comercial três. Deu a dois. Jogo dez. Marília zero. Palmeira zero. Onze. Guarani zero. Santos zero. Doze. Corinthians dois. Portuguesa de Desporto zero. E treze. Cruzeiro zero. Atlético Mineiro zero. Esse é o panorama da loteria esportiva. Cobrança de Mendonça. Bom tiro. Cantarelli. Foi para a defesa depois. Virou bem Tita. Júnior. Torcida do Flamengo acordando. Nesse segundo tempo. Andrade. Júlio César. Foi desequilibrado pelo jogador Tiquinho. A falta é apontada por José Roberto Reis. Gil voltou a campo. 15 minutos e 20 segundos. Cobrança para Carpegiani. O Júnior acabou atrapalhando o Carpegiani. Movimentação até Andrade. Júnior. Carpegiani. Tita. Bola mal passada por China. Recuperação de Chiquinho. Está aí para Luizinho. Nelson. Parou bem. Carpegiani. E o recuo de Chiquinho para Zé Cardos. Sai jogando o Celso. Chiquinho. Chiquinho. Levando o Botafogo para o campo de ataque. O lançamento é longo lá para Chiquinho. Bola bateu em Gil. Perevaldo. Lutando com Andrade. Ganhou de Andrade e ganhou a falta também. Bem perto da linha de fundo. A falta favorece o Botafogo. Cobrança rápida de Perevaldo. Não valeu. José Roberto Reit não autorizou. Inclusive ele estava se dirigindo lá do outro lado. Agora para valer. Lançamento de Perevaldo. Toque de cabeça de Luizinho. Vem assustando o goleiro Cantarelli. E o Manguito reclama com toda a defesa do Flamengo. Cantarelli pede calma. Veja como vem lá de trás. Quase coloca no ângulo superior do lado direito. Tita. Chiquinho. Bola do Flamengo. Bola do Flamengo. Leandro. Carpegiani. A antecipação foi de Perevaldo. Carpegiani. O Botafogo vai mexer. Vai entrar o Wexley. Andrade. Cantarelli. Entra o Wexley. Sai Chiquinho. Essa, portanto, alteração na equipe do Botafogo. Número 13 para o Wexley. Deixando o gramado. Tiquinho, ponteiro esquerdo do Botafogo. 19 minutos do segundo tempo. 3 a 0. Flamengo. O Gil. Perevaldo. O Wexley. Nelson cortou. Mendonça de primeira. Luizinho acabou atrapalhando a bola. Sai pela linha de fundo com um tiro de meta para a equipe do Flamengo. Quando não dá nada certo, realmente não dá. Esporte e a Saúde. Rede Globo de televisão. E a partida cai bastante nesse segundo tempo. Um clássico que teve ótimos momentos. E a bola que sumiu. Reposição de China. Osso Mar. Celso. Virando para o Wexley. Perevaldo. O Andrade com a função específica de dar cobertura nesse setor onde desce o Perevaldo. É a terceira vez que ele acompanha o lateral direito do Botafogo. Venta forte no Maracanã. Já deu para perceber. Cobrança de Perevaldo. Tirou Manguito. Mendonça. China. Flamengo todo retraído esperando o Botafogo. Perevaldo. Andrade. De joelho. Zico. Armando com Luizinho esperando a chegada de Carpegiani. Carpegiani. Tita. Leandro. Carpegiani. Saiu o cruzamento lá para o Zico. Celso aparecendo de cabeça. Mendonça. Na velocidade para Luizinho. Não dá para dominar. Esporte é saúde. Rede Globo de televisão. Trabalhando o Flamengo. Júnior. Carpegiani. Ricardo. Vai sair cartão amarelo. Para o Júnior. Perevaldo. Wexley. Gil. Perevaldo. Cruzamento é bom. Manguito. Wexley. Desafogando o Júnior. Está aí para Zico. Toda vez que o Flamengo parte para o contra-ataque é perigo para a equipe do Botafogo. Tita. Zico. Luizinho por ali esperando. Zico. Luizinho. Se devolve. Ela meia o gol. Lançamento de Perevaldo para Gil na velocidade. Bexley. Boa bola para Luizinho. Livre, livre. Mendonça. Na hora certa, Leandro. Na hora exata. Voltando o Flamengo com o Carpegiani. Luizinho. Andrade. Júlio César pelo Miolo. Luizinho lutando com dois jogadores do Flamengo. Segunda, Nelson. O primeiro, Manguito. Andrade. Tita. Lançamento bom para Luizinho. Do Curosico lançou mal. Zé Cardos. Recuperação do Flamengo. Andrade Júnior. Torcedor quer ver mais gol. Júlio César. Mendonça. Bola recuada por Nelson para o goleiro Cantarelli. 24 minutos, 20 segundos. Segundo tempo. 3 para o Flamengo. 0 para o Botafogo. Desvia de Luizinho. Ele deu azar. Porque se ele desvia para a meia direita, o Zico penetrava livre, livre. Chiquinho. Wexley. Erivaldo. Saiu o cruzamento. Júnior. Andrade. Luizinho. Tita. Leandro. Zico bem lançado, mas como ponteiro. E vai embora Leandro. Luizinho. Andrade roubou com muita tranquilidade. Zico. Mais um, mais um. Andrade. Carpejdiane. Zagueiro central, Manguito. Procurando a jogada individual. Tita. Já ficou. 26 minutos do segundo tempo. Wexley. Muita tranquilidade por parte de Nelson. Daí para Cantarelli. Lançamento é bom. Júlio César. Perivaldo estava lá na frente. Luizinho bem lançado. Zico pelo miolo. É para ele. Olha o Zico. Olha o gol. O toque na trave. Tudo foi feito com perfeição. Tudo, tudo. Ele quis colocar a bola ao invés de chutar. E agora ficou abraçado lá na trave. Se lamentando. Muita categoria. Enquanto isso, Gil para a equipe do Botafogo. Grande defesa de Cantarelli. Ricardo. Muito boa participação de Cantarelli. Gil largando com o pé esquerdo no canto direito. Dois bons momentos nesse segundo tempo. Que estava muito devagar. E agora é a vez de Zico. Luizinho. Boa finta de Luizinho. Boa bola para Zico. Cartegiano esperava na marca do pênalti. E a bola foi desviada pela linha de fundo. Com um escanteio para a equipe do Flamengo. 27 minutos e 20 segundos. Cobrança para Tita. Zé Cardos. Rapidamente largando para o campo de ataque do Botafogo. Manguito e Júnior. A bola desviada pela linha de lado. O retorno do campeonato estadual do Rio de Janeiro começa no próximo sábado. O corte foi de Júlio César. Júnior. Andrade. Júnior. Tita. Carpeggiani. Nelson. E o tradicional está chegando a hora. Isso na marca dos 29 do segundo tempo Júnior Júnior Cesar Seria para Luizinho, tiro de meta para a equipe do Botafogo Esporte e a saúde, Rede Globo de televisão Vai trabalhando a equipe do Botafogo no seu campo de ataque 3 para o Flamengo, 0 para o Botafogo Luizinho Tentando a tabela com Gil Virou mal Tita Carpegiani Zico Inteligentemente limpou a jogada Carpegiani Zico Carpegiani Boa bola para Tita, limpou o pé direito, saiu Zé Carlos Boa defesa do goleiro do Botafogo O Exley daquele lado Aí a repetição do tiro de Tita de fora da área Posta de bola para a equipe do Flamengo, tentativa de Perevaldo, melhor para Carpegiani, bom lance de Carpegiani Selecionado Zico Três jogadores do Flamengo com liberdade Júlio Cesar Vai se aventurando o Júnior Júlio Cesar Pé alto de Andrade Cobrança para a equipe do Botafogo O Exley Luizinho Daí para Gil Pediu na frente Luizinho Prendeu Gil Cruzamento na ponta esquerda para Mendonça de cabeça Acabou pegando mal de pé esquerdo Só quem estava lá na grande área era o Osmar E de cabeça atrasou para o Mendonça Trinta e dois minutos, três para o Flamengo, zero para o Botafogo Lançamento de Cantarelli para o campo de ataque do Flamengo Rebateu o Osmar Mendonça Boa bola jogada para Ricardo Pé esquerdo batendo A direita de Cantarelli Luizinho Andrade Vou aumentar a bola na cobrança de falta para a equipe do Botafogo Osmar China Leandro melhor Tita Leandro Armação de Carpegiani Viu Luizinho correndo pela meia esquerda Preferiu a Júnior Agora sim chegou até Luizinho Celso Wexley 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 Mendonça pela meia direita Wexley pela meia esquerda Terival do livre, livre, livre pela ponta direita Foi muito bem lançado Daí para Luizinho Recuperação de Júnior Recuperação de Júnior Luizinho Ali no miolo só dá Flamengo Tita Carpegiani O Zico está lá de ponteiro direito O Zico está lá de ponteiro direito E o Lio César pedindo O Zico lançando bem Carpegiani Zico E a recuperação para a equipe do Botafogo Osmar Onze minutos para o Flamengo se tornar o campeão do primeiro turno deste campeonato estadual Perivaldo Gil Levantando para Luizinho Já marcava o Bandeira posição irregular Bateu de primeira Bom tiro de Mendonça Boa defesa de Cantarelli Zico Osmar Júnior Adílio Do lado de fora Observando o jogador Andrade Que tem o mesmo estilo A mesma característica Lá vai Andrade Levantando para Luizinho Tirando o Celso Júnior Chegando Finalmente Zé Cardos Ligeiro desvio de Nelson Até um torcedor do Flamengo Bem embaixo das cabines Grita o tempo inteiro Vai ter uma garganta de aço realmente China Carpegiani Mendoza Luizinho Abertura para a China Cruzamento Cantarelli Não teve dúvida Tocou pela linha de fundo Escanteio para a equipe do Botafogo Segundo tempo Em ritmo de treino Com exceção de umas duas ou três jogadas Fala passando por todo mundo Caindo com Júlio César Zico Bem enrolada para Júlio César Parece que está acreditando Procurou virar para a Tita Júlio César Levantando para a Tita Impedido Não vale absolutamente nada Tiro de meta não Apenas impedimento para a equipe do Botafogo E o cartão amarelo para a Tita Esporte a saúde Rede Globo de televisão Lá vai Perevaldo Luizinho É do Flamengo A indicação de José Maria Brandão Reposição de Júnior Andrade Manguito E evidentemente Cantarelli Torcida do Botafogo Já vai deixando realmente o estádio do Manacanã A festa vai ficar só para o torcedor do Flamengo Júnior Luizinho Virando bem Descida de Leandro Tita Boa bola para Leandro Condição Olha o quarto pintando Quis fazer De forma Muito bonita Exagerou Mendonça Perevaldo Boa bola para Gil Fintou para o pé esquerdo Bateu bem Cantarelli Ótima defesa do goleiro do Flamengo O que prova a excelente forma que ele se encontra Vale a pena a gente ver de novo Um bom lançamento para o Gil Ele cortou por dentro Amor para o pé esquerdo E o Cantarelli Aí a cobrança do escanteio para a equipe do Botafogo De graça para Leandro Zico e Osmar Carpegiani Luizinho Toca a bola Nelson Chegando até Júlio César Outra vez Nelson Andrade Daí para Luizinho Perivaldo Zé Cardos 39 minutos e 40 segundos Segundo tempo no Maracanã 3 a 0 Flamengo Recuo de Júnior E a colaboração de Nelson até Cantarelli Tita Nota marcada por José Roberto Reit Esporte a saúde Rede Globo de televisão Leandro tentando fazer alguma coisa pela ponta direita juntamente com Tita Conseguindo Cruzamento para o Luizinho Nelson na antecipação Carpegiani Carpegiani Tita Insistiu Carpegiani deixando Brasico Osmar melhor Luizinho Luizinho Gil Acabou com a Festa Júnior Mendonça 41 Abertura para a China Luizinho Luizinho Gil Participando também em China O cruzamento é muito bom Na trave Na trave Luizinho Luizinho Não valeu Já marcava a falta José Roberto Reit E ele não gostou Marcou falta do Ricardo Vamos observar o cruzamento do China Até um detalhe Não aconteceu nada com o Cantarelli Absolutamente nada Toque de cabeça na trave normal Você marcou A posição do Irregular Também não pode marcar nada Não houve nada com o goleiro Cantarelli Gosto do impedimento do Ricardo Mas também pelo ângulo Não dá pra precisar bem Júnior Zico tá mancando Júlio César 43 minutos do segundo tempo 3 a 0 Flamengo Melhor para o lateral Esquanto Júnior Da equipe do Flamengo Cartegiane Nelson Andrade Leandro Tita Zico E o arremesso lateral Para a equipe do Flamengo Esporte e a saúde Rede Globo De televisão Manguito E quando a bola para a Cantarelli 43 minutos e 40 segundos O Flamengo Vai conquistando o título Do primeiro turno Do campeonato estadual Aqui no Rio de Janeiro Carpegiani Lançamento para a Júnior Lutando com o Penevaldo Atenas tiro de meta Para a equipe do Botafogo Tivemos muita emoção No primeiro tempo De partida No segundo tempo O Flamengo Tocou a bola Deixou o tempo passar Reforçou mais A sua retaguarda Procurou contra-ataque E o placar de 3 a 0 Cometeu falta Tita Sobrança rápida De Luizinho Continua batalhando Luizinho 44 minutos e 45 segundos Vai terminar a partida No Maracanã O Flamengo Conquistando o título Do primeiro turno Com os 3 a 0 Estabelecidos No primeiro tempo Luizinho olhando para José Roberto Wright Termina a partida No Maracanã Mais uma vez Em pouco espaço de tempo Torcedor do Flamengo Grita é campeão É campeão 3 a 0 O placar Primeiro de Zico O segundo de Carpegiani E o terceiro de Luizinho Centroavante Que substituiu Cláudio Cláudio Adão Raul Agora o presidente Otávio Pito Guimarães Entra em campo Para entregar A taça de vencedor Ao Flamengo Vencedor do primeiro turno Campeão Portanto Do primeiro turno 3 a 0 E muita gente Abraçando o Cláudio Coutinho E o retorno Começa no próximo sábado Esporte é ação Rede Globo De televisão